Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre este livro aqui, As Tecnologias da Inteligência, do Pierre Lévy. Esse é um livro que foi publicado pela editora 34 em 1993. O autor aborda a questão das tecnologias da informática e da escrita, e como isso afetou as sociedades humanas. A filosofia política, segundo ele, não pode mais ignorar a ciência técnica. A sucessão da oralidade para a escrita e para a informática, ela não se dá por uma simples substituição de tecnologias, mas antes por uma complexificação e deslocamento de centros de gravidade. É isso que ele vai desenvolver no livro, vai explicar melhor essa frase. Certas técnicas de armazenamento e de processamento das representações tornam possíveis ou condicionam certas evoluções culturais. Então não se trata simplesmente de trocar tecnologias, mas você abre novos campos. Pierre Lévy busca avaliar o papel das tecnologias da informação na constituição da cultura. A ciência técnica representa uma questão política e cultural excessivamente importante para serem deixadas a cargo dos irmãos inimigos, que ele chama, que seriam cientistas ou críticos da ciência. Então isso não é um assunto para ser deixado para o cientista somente. Segundo Pierre Lévy, não há mais sentido em sustentar que a essência da técnica é ontológica, como dizia Heidegger, ou seja, uma abstração. O computador tornou-se um desses dispositivos técnicos pelos quais percebemos o mundo, e não apenas no plano empírico, mas no plano transcendental, pois cada vez mais concebemos o social e os processos cognitivos através de uma matriz de leitura informática. O computador mudou a maneira de pensar do homem, dele se comunicar com seus semelhantes. Então nós vivemos numa dessas épocas limítrofes, segundo Pierre Lévy, no qual toda a antiga ordem das representações e dos saberes oscila para dar lugar a imaginários modos de conhecimento, estilos de regulação social ainda pouco estabilizados. Estamos nessa fase de transição. Vivemos um desses raros momentos em que a partir de uma nova configuração técnica, quer dizer, de uma nova relação com o cosmos, um novo estilo de humanidade é inventado. Então veja, essa questão das novas tecnologias, inteligência artificial, Pierre Lévy fala, está se moldando um novo estilo de humanidade. A metáfora do hipertexto remete ao próprio modelo de interpretação e produção do sentido, ou seja, ela é acompanhada por uma modificação das normas do saber. É uma evidência de que a história da tecnologia condiciona, sem, no entanto, determiná-la, a história do pensamento. Ele chama atenção que o vocábulo texto, etimologicamente, remete à técnica de cozer um tecido, um tricô de verbos e nomes. Então a roupa que nós vestimos funciona como uma interface com o mundo que nos cerca, da mesma forma que a metáfora do hipertexto também tem esse papel de interface. Depois o Pierre Lévy vai estudar essa transição entre as sociedades orais, a sociedade escrita, a imprensa e, por fim, o computador. Ele vai estudar essas transições e mostrar que não foi uma simples substituição de tecnologias. Então, começando lá do início. Numa sociedade oral, a inteligência encontra-se muitas vezes identificada com a memória. Na escrita suméria, a sabedoria era representada por uma cabeça com grandes orelhas. Na mitologia grega, Mnemosina, a memória, é a deusa que tinha um papel em destaque no panteão dos gregos, como filha de Urano e Gaia. Ela é a mãe das novas musas. Então tinha um papel em destaque a memória. Nas épocas que antecederam a escrita, era bastante comum o relato de pessoas inspiradas que ouviram vozes, ao invés de terem visões diante do predomínio da oralidade. Aí chama atenção que Jonah Dark era analfabeta e ela ouviu vozes. Muitos milênios de escrita irão desvalorizar o saber transmitido oralmente, bem como a memória, e passando a valorizar o saber escrito. A tecnologia da escrita trouxe, portanto, uma mudança de paradigma de comunicação. Nessas sociedades anteriores da escrita, o mito tem um papel fundamental na transmissão do conhecimento de forma doadora. O mito, portanto, assume um papel equivalente ao das tecnologias de armazenamento de informações, como a escrita e a informática. Pierre Lévy diz assim, As representações que se tem mais chances de sobreviver em um ambiente composto quase que unicamente por memórias humanas, são aquelas que são codificadas em narrativas dramáticas, agradáveis de serem ouvidas, trazendo uma forte carga emotiva e acompanhadas de música e rituais diversos. Os membros da sociedade sem escrita não são, portanto, irracionais, porque creem em mitos. Eles simplesmente utilizam as melhores estratégias de codificação que estão à disposição deles, exatamente como nós fazemos. Então, nestas sociedades, a forma canônica do tempo é o círculo. Ou seja, tais culturas reforçam a necessidade periodicamente, você está sempre retornando e repetindo em voz alta as mesmas histórias, sobre o risco da sociedade desaparecer. Tais sociedades dependem de um incessante recomeço, um ciclo de eterno retorno, uma reinteração das representações verbais para as futuras gerações e assim facilitar a memória. Ritos e mitos são conservados quase intocados. Então, essas são as características de uma sociedade oral. Pierre Lévy, por sua vez, destaca que com a invenção da agricultura, elemento fundamental da Revolução Neolítica, marcou-se também uma nova etapa, uma nova relação com o tempo. O homem sofre uma influência do ritmo cíclico da natureza, de lenta maturação dos grãos no solo e da existência de estoques, enquanto espera a colheita para reiniciar todo ciclo novamente. Essa perspectiva cíclica marca a característica de uma sociedade baseada na oralidade, onde as histórias são recontadas ciclicamente como meio de se preservar a cultura. A escrita reproduz, no domínio da comunicação, a relação com o tempo e espaço que a agricultura havia introduzido na ordem da subsistência alimentar. Segundo Pierre Lévy, a escrita traduz para a ordem dos signos o espaço-tempo instaurado pela Revolução Neolítica e as primeiras civilizações históricas. Assim, o escriva cava na tabuinha cuneiforme da mesma forma que ele ara o solo. A enxada se parece com o cálamo, que ele usa para escrita. Posteriormente, o nilo, o rio nilo, fundamental para a agricultura, vai ser fundamental para a existência do papiro. O termo página provém do latim pagos, que significa campo de agricultor. Então, Pierre Lévy estabeleceu um paralelo entre a agricultura e a escrita. Da mesma forma que o agricultor deve, com antecedência, planejar a sua semeadura, o escritor deve planejar seu texto. Com a escrita, os textos possibilitam que os discursos possam ser separados das circunstâncias particulares em que foram produzidos. Enquanto na fase da oralidade as histórias eram recontadas de acordo com o humor e a disposição do destinatário, de modo que a transmissão oral era sempre simultaneamente uma tradução, uma adaptação e uma traição, com a rigidez absoluta da escrita, a mensagem corre o risco de tornar-se obscura para o seu leitor. Então surge a necessidade do exercício da interpretação, uma atividade hermenêutica exercida pelo escriba, profeta e sacerdote, à medida que aumenta a distância entre o mundo do autor e o mundo do leitor. Percebe então como a sociedade não é simplesmente sair da oralidade para a escrita. Você está criando um novo personagem aí, que é o escriba, e está mudando toda a forma de organização social. Jack Goode mostra que as religiões universais são todas baseadas na interpretação de um texto sagrado. Tal desenvolvimento hermenêutico favoreceu o desenvolvimento do pensamento lógico, de modo que segundo Jack Goode há uma conexão desse pensamento com o uso do alfabeto e o tipo de aprendizado que corresponde a ele. Para Erick Havelock, o nascimento da filosofia está baseado na passagem de uma cultura oral para uma cultura escrita. Então uma educação baseada na experiência, memória, poesia, recitação de mitos, ela é substituída por ensino onde predomina o exame dialético das ideias, que passam a ter um papel central. Ou seja, a tecnologia da escrita mudou a forma de se organizar o pensamento. Pierre Lévy, portanto, observa que a escrita, ao separar as mensagens das situações onde elas são usadas e produzidas os discursos, suscitou a ambição teórica e as pretensões de universalidade. Para Pierre Lévy, o tempo circular é substituído gradativamente pelo tempo linear, à medida que a sociedade substitui o ideograma ao alfabeto, a caligrafia à impressão. Pierre Lévy mostra que a história é um efeito da escrita e deste tempo linear. No entanto, seria um erro pensar em termos determinísticos. Ele diz assim, não pretendemos aqui explicar a filosofia ou a racionalidade antes da escrita, mas simplesmente sugerir que a escrita, enquanto tecnologia intelectual, condiciona a existência dessas formas de pensamento. Se a escrita é uma condição necessária para o projeto racionalista, nem por isso se torna uma condição suficiente. A história do pensamento não pode, de forma alguma, ser deduzida do aparecimento desta ou daquela tecnologia intelectual, já que os usos dela também irão fazer os atores concretos situados na história não são determinados com essa aparição. Pode ter outros usos, né? Então Pierre Lévy destaca que a imprensa, além dos impactos na difusão do conhecimento, possibilitou um avanço significativo da organização e da indexação do conhecimento, o que possibilitou um avanço sem precedente e abriu a possibilidade de revolução científica, na medida em que pode sistematizar o conhecimento, uma quantidade enorme de conhecimento, de observações, de medições. O método cartesiano, com suas divisões e enumerações, supõe a possibilidade de recortar não somente os objetos e problemas, mas também o saber sobre esses objetos. Podemos ver que ele deve ao método de exposição analítica de Ramos e à imprensa, mas não se deve aqui defender uma tese estrita de que o pensamento filosófico é determinado pelas técnicas de comunicação. As tecnologias intelectuais são apenas condições de possibilidade, dispositivos suscetíveis de serem interpretados, desviados ou negligenciados. Descartes ou Leibniz, aí ele chama a atenção para o Leibniz. O Leibniz foi diretor da biblioteca de Hanover, foi teórico da catalogação e criador de uma escrita lógica, a característica universal. Então, Descartes e Leibniz jamais teriam sido aquilo que foram sem impressão. Mas nem Descartes nem Leibniz podem ser deduzidos da imprensa mecânica inventada por Gutenberg. Não se trata de identificar a imprensa mecânica com a ciência ou progresso. No século XVI foram impressos tratados de ocultismo e liberos incitando as pessoas a guerras religiosas, para não falar daquilo que se publica hoje. Mas ainda assim podemos sustentar que a invenção da Gutenberg permitiu que um novo estilo cognitivo se instaurasse. A inspeção silenciosa de mapas, esquemas, gráficos, tabelas, dicionários encontra-se a partir de então no centro da atividade científica. Nada disso seria possível sem imprensa. Então passamos da discussão verbal, tão característica dos hábitos intelectuais da Idade Média, para demonstração visual. Mais do que nunca em uso nos dias atuais, em artigos científicos e na prática cotidiana dos laboratórios, graças a esses novos instrumentos de visualização, que são os computadores. Então ele mostra essa transcrição e a revolução cognitiva que trouxe essas invenções. Muito obrigada, então. Tchau. Tchau.